Me sinto muito honrada em ser prefeita de Canindé, está na sétima Romaria recebendo aqui o Chiquinho do Codó. Canindé está na expectativa dessa grande 21 ônibus que chegam já já aqui do Codó. Estamos aqui ao lado do nosso barco para receber, acolher e ficar aqui na nossa missa e só irá amanhã se Deus quiser. Canindé está preparada, a pacífica está preparada para receber, são muitas emoções. Foram 23 romarias, hoje é a última que nós estamos recebendo para ir acolher muito bem, se Deus quiser. E ao lado do vice-prefeito, ao lado da presidente da Câmara, ao lado da nossa Secretaria de Cultura e toda a nossa igreja preparada para receber mais de um milhão e meio de romerio durante esses nove dias de romaria. A saudação franciscana de paz e bem é sempre uma alegria poder acolher os romeiros e romeiras na nossa cidade. E hoje, de modo particular, acolhendo o povo, os romeiros e romeiras de Codó do Maranhão, é uma marca já para a nossa cidade, até porque antes viam nas carretas, era aquela festa toda. Teve essa situação de mudança, mas a animação não mudou. O povo vem, participa e nós, enquanto santuário, precisamos sempre acolher bem os nossos romeiros e romeiras e estamos nesse trabalho, nessa parceria junto ao governo municipal, as entidades do nosso município e assim podemos realmente vivenciar com profundidade e em fraternidade essa grande romaria. Muito emocionante aqui ao lado da nossa prefeita, nosso reitor do santuário, Freijo Mar, nossa secretária de turismo, essa união de forças que veio para acolher bem os nossos romeiros. Hoje, a última romaria é uma das maiores que chega aqui ao nosso município, a romaria do Codó. E a gente se sente honrada em estar nessa cidade, em fazer parte aqui dessa cidade. Somos daqui poder estar participando da maior romaria do mundo, podemos dizer, né, dona Socorro? Porque aqui somos abençoados por São Francisco. Estamos para acolher muito bem o poder legislativo, a nossa cidade está mais bonita, mais organizada. E pedimos a Deus e a São Francisco que eles possam chegar, se sentir, pagar suas promessas e ter um retorno abençoado por Deus e São Francisco e Nossa Senhora. Que Deus nos abençoe a todos e parabéns a todo o povo de Canindé, um povo acolhedor, que recebe muito bem os nossos romeiros. Parabéns, que Deus possa nos proteger. É uma alegria, né, estarmos aqui nessa, hoje, a nona novena, o último dia, né, amanhã, dia de São Francisco. E hoje estamos aqui, como tradicional, no distrito de Caixara, para acolher os irmãos romeiros que vêm do Maranhão. Essa romaria que já está há 40 anos que acontece, né, então daqui a pouco nós estamos recebendo aqui mais de mil romeiros que vêm aí em 21 ônibus. Então, desejar a todos os nossos irmãos romeiros, em especial do Maranhão, mas de todo o Nordeste que vai estar hoje presente aqui na nossa cidade de Canindé, que sejam muito bem-vindos, que façam uma boa viagem e ao nosso povo de Canindé, que sempre está de coração aberto para acolher os nossos irmãos romeiros. Pedir a Deus, ao nosso bom padroeiro São Francisco, que continue derramando bênção sobre a nossa cidade, para que assim a nossa cidade se desenvolva cada vez mais, juntos com os romeiros. Então, viva São Francisco, viva Canindé! E aí